Fala galera de Barra do Bulgres, quem fala aqui é o deputado estadual Ulisses Moraes e hoje eu fiquei perplexo com uma notícia do município de Barra do Bulgres, que o Hospital Regional de Barra do Bulgres fecha as portas, que estava administrado desde 2015 por um consórcio intermunicipal de saúde, fechou as portas no meio de uma pandemia. Agora o que me deixa mais intrigado ainda e que eu vou mostrar para vocês agora em números é quanto é que o Estado já recebeu, isso já recebeu em repasse do governo federal, para nesses meses agora. Então se eu pegar aqui de março até julho, o Estado já recebeu mais de um bilhão de reais, exatamente aqui ó, um bilhão duzentos e quarenta e três mil reais, bilhões de reais que o Estado já recebeu e boa parte disso aqui é só para Covid. Aí quanto é que o município de Barra do Bulgres já recebeu? Eu vou mostrar para vocês aqui também agora. Até o momento, até o momento aqui ó, dá para ver aqui ó, Barra do Bulgres, até o momento o Barra do Bulgres já recebeu cinco milhões de reais, novecentos e cinquenta e três mil reais. Isso, exatamente. E grande parte desse recurso aqui é só para Covid. Só para Covid. Recurso exclusivo Covid. A minha pergunta que fica é, aonde é que vossas excelências estão investindo? Aonde é que o governador está investindo esse dinheiro? Aonde é que o prefeito municipal está investindo esse dinheiro? Porque nunca antes veio tanto dinheiro para a saúde para a gente ter um hospital fechado no meio de uma pandemia. Então, por isso, eu fiz um requerimento e vocês vão ter que me explicar aonde é que está sendo gasto cada centavo. O meu requerimento está aqui, pronto já, vai ser encaminhado para vocês e eu quero saber aonde é que foi gasto cada centavo dessa dinheirama aqui que o governo federal enviou para vocês. Meu nome é Ulisses Moraes, o deputado estadual mais novo e mais econômico da Assembleia Legislativa. Vamos fiscalizar tudo.